Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de letivo do 2B, do LERTE. Essa aula aqui é a última aula do bimestre, terceiro bimestre acaba hoje. É uma aula de, dentro de uma semana de estudos intensivos, mas semana de estudo intensivo em extensão não faz o mínimo sentido, eu acho. Embora eu tenha usado isso aí para miguelar a aula, eu fiz isso. E na aula de hoje a gente vai ler de novo o Shinjuku. A boa notícia é que a gente vai acabar Shinjuku hoje, queira, queira, quer não, eu vou terminar isso aqui em duas aulas. Vou terminar isso aqui e fechamos um livro em um bimestre. Fenomenal, cara, o time disso foi assim, incrível. Os outros eu não vou terminar nem ferrando, mas Shinjuku eu terminei em um bimestre, cara. Aí eu posso começar o bimestre que vem com outro livro. E é bom e ruim, né, porque Shinjuku até que tava legal. Mas... que bom, cara, assim. Foi divertido, essa experiência foi bacana. Deu tudo certo, deu tudo certo. Tem dois capítulos para ler só, hoje. Eu acho que dá tranquilo, até vai sobrar tempo. A gente comenta a obra depois que terminar, se faltar tempo, eu como o tempo do desdobramento. É certeza que vai sobrar tempo, eu acho. E se sobrar tempo, muito tempo, a gente vai comentar a obra. Se sobrar muito, muito, muito tempo, a gente vai acabar a aula antes. Foda-se, beleza? Mas é isso, pessoas. Então, aí, bimestre que vem, eu vejo qual livro eu vou trazer para vocês. Eu vou pesquisar ali na minha estante. Livro grande, incômodo e difícil. Até pode ser um desses aqui. Talvez. Tem uns mangás grandes e incômodos que eu comprei aqui. Junji Ito, Gyo, Urme Solitário. Tem uns mangás aqui. É, que eu dei uma comprada, né? Nossa, mangá cara do caramba. Sorte que eu pego um desconto. Muito desconto. O negócio é foda. E, meu... É isso, cara. Bom, bora para a aula. Ou para a leitura. Desculpa aí quem achou uma bosta a leitura. É uma bosta mesmo, eu concordo. Eu estou pagando mico aqui. Mas, whatever. Quanto faz mesmo. E, gente, bola para a frente, mano. Bola para a frente. Então, na última vez, a gente estava com o Daniel, né? O nosso Skolt. Meio enrascado, né? Numa situação de... Onde ele teve que matar a... A... Rokun. A Rokun, ele teve que matar ela com a balada na testa. Angela dando uma de lazarenta. E, ao mesmo tempo, sendo pega pela equipe de polícia, né? Com o Ono, né? O detetive Ono pegando ela. O Xi sendo cercado. E, ao mesmo tempo, tendo traído a Kami e o outro lá. O tal do... Kunuishi, lá. Nishinki, Nishinki. O tal de Nishinki traiu a galera lá. Que ele estava fazendo aliança para trair o Xi. Mas, na verdade, ele traiu a galera. É um agente duplo, na verdade, né? E, agora, estamos em um desfecho aqui de embate entre o Daniel e a sua tentativa de resgate e sobrevivência. Resgate da Angela e sobrevivência em relação às Shinjuku Gears que estão matando geral. Mataram a amiga da Angela. Eu não lembro o nome agora. Que foi brutalmente assassinada. Mataram o Russo. O Russo, eu não tenho certeza. Mas, os homens do Russo, eu sei que mataram. E mataram o Stik, que é o americano que estava atrás da Angela. Mataram geral, assim. Tá? Uma sanguinolência do cão. E sequestraram a doutora Anu. Ono. Ono. A doutora Anu Ono. E virou par romântico, meio que nas coxas do Daniel, né? Isso aí. Estamos no capítulo 19, de 20. Chamada Togenza. 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 Tenho que falar direito, senão fica errado. Togenza. E começa assim, ó. O ar vespertino de Shinjuku estalava eletricamente. Estalava eletricamente. Gotas de chuva caíam sobre o asfalto. As bolas de luz que inspiravam medo corriam pelo céu. Convergindo numa tempestade de energia que engolira... Tóquio. Que engolirá ou engolira? Está sem acento, engolira. Tóquio. Não está engolindo, no caso. A tensão do ar em volta do Popeyes não era só por causa da tempestade. Uma hora depois do pôr do sol, e apesar da chuva, o clube estava em alvoroço com seus capangas desagradáveis. Um trio de gangsters russos aproximou-se do clube de Shi, com suas pistolas em mãos. Já não havia mais lugar para etiqueta. Civis japoneses apavorados saíam apressados do caminho. Aqui! Um dos russos gritou para os outros dois. Eles arrombaram a porta do Popeyes, brandindo suas armas para os clientes e yakuza. Lentes e yakuza. Ninguém se move. Estamos procurando por Ângela. O líder gritou. Uma das atendentes dirigiu-lhe a palavra calmamente. Cavaleiros, bem-vindos ao Popeyes. Antes de servi-los, pedimos que, por favor, abaixem suas armas e deixem-me pendurar seus casacos. Gostariam da companhia de uma bela jovem... Uma bela mulher hoje? Eu vou pincelando a leitura conforme eu leio, sou ridículo. Da companhia de uma bela mulher hoje? Ela fez um gesto e as mulheres do clube levantaram-se e enfileiraram-se. Não viemos aqui em busca de companhia. Queremos, Ângela, disse o russo. A atendente, sem se intimidar, deslizou o dedo pela pistola do russo até a mão dele. Por favor, cavaleiro, ela disse sensualmente. Abaixe a arma e iremos, com prazer, obedecer sua exigência. O russo não ficou impressionado. Ele colocou a arma destravada contra a testa da garota. Onde está a Ângela? Ele perguntou. Destravada quer dizer que ela está tentando matar ela, né? Onde está a Ângela? Ele perguntou. E antes de ir para a próxima página, vamos mostrar essa página aqui que eu mostrei da aula passada. A aula passada, da vez passada, mas vou mostrar de novo. Que tem o Daniel aqui. Eu acho que é o Daniel. Não sei. Mas enfim, contra capa aqui. E na página seguinte, na verdade da verdade, é uma página que mostra o Xi banhado num ambiente que eu não sei direito de descrever. Página dupla. Da hora, né, cara? A cena é impactante, né? Porque é um mar de sangue, cara. É um mar de sangue. Literalmente um oceano de sangue com o Xi. Ali no meio. E continuando aqui. Lembrando que Cami já morreu, né? Bateu as botas, coitada já. Com a explosão do prédio da polícia. Que explodiram o prédio da polícia e tal. Teve uma morte lá também. E continuando. Num flash de luz, as garotas do bar, as garotas no bar, transformaram-se em sombras, com presas e garras. Antes que os russos pudessem agir, ou pudessem reagir, os demônios já os haviam cercado. Suas pistolas caíram no chão, uma atrás da outra. E os russos foram jogados contra o chão, gritando de agonia. Desesperados por suas armas já despedaçadas. Desesperados por suas armas já despedaçadas. Um grupo de homens de Xi silenciosamente puxou os corpos escada abaixo. Enquanto as garotas retornavam ao bar. Alguns clientes apavorados fugiam, cruzando com um grupo de homens de Cami. Que se aproximava do clube. Então os russos já tem um monte de baixa aqui. Já foram obliterados nesse combate. E os corpos jogados para baixo, para esconder os corpos. E as armas destroçadas, despedaçadas com esses demônios que aniquilaram eles. Não tem detalhes. Esse é um pouco falta de detalhe. Ele vai muito no seco, o HQ. Eu acho que esse livro aqui, sendo sincero, ele está sendo terminado nas pressas. Está muito rápido. Dentro do escritório de Xi, a doutora Sato batia na porta com os punhos. Me deixe sair. Socorro, me deixe sair. Ela gritou. Qual o problema, doutora? Ela virou-se para ver Xi emergindo das sombras no canto da sala. Como entrou aqui? Perguntou a doutora. Esta sala tem muitos mistérios. Diferente de você, doutora. Ele sorriu. Agradeço-lhe por ter vindo. Não tive escolha. Aquelas moças me sequestraram, disse a doutora. Xi gargalhou, enquanto se movia para sua mesa e servia-se de uns goles de whisky. Whisky americano de um recipiente Tiffany. De um recipiente Tiffany. Nem eu sei. Está escrito aqui. É uma garrafa de vidro ou cristal onde comumente se guarda bebidas alcoólicas. É um dos ícones de requinte da cultura americana. O nome vem de uma marca antiga e valorizada chamada Tiffany. Tiffany, né? A marca Tiffany. Deve ser aquelas coisas que você vê em filme, né? Aqueles jarros de vidro grosso, quadradão, que tem um bocal assim. Você seja, né? Um daqueles clássicos de filme, né? Acho que é um desses aí. Suponho, né? Não tem desenhado aqui. E continua a narrativa, né? Elas podem ser rudes, realmente. Mas sua lealdade é inabalável, fala Xi. A doutora Sato perguntou se Xi se renderia a razão. Senhor Xi, por favor, eu te imploro para que destranque essa porta imediatamente e me deixe sair. Eu terei que ligar. Ou terei que ligar para a polícia. Ameaçando ele. Ele fala, temo que isso não será possível, doutora Sato. Onde está Daniel Legend? Perguntou ele. Veja bem, vocês dois deveriam estar mortos a esta hora e eu estaria, então, conversando com seu espírito junto ao dele. Não, não seu espírito. O seu outro eu. Não faço ideia do que está falando, disse a doutora. Ele disse que ia conversar com o espírito ou outro eu da doutora e eles deveriam estar mortos. Mundo místico, obviamente. Aqui tem duas gravuras também do Yushitaka. Essa aqui é o Xi, mas é assim que faz. Essa é o Xi, né? Como vocês podem ver, ele atravessa na parede. Por algum motivo aleatório. E aqui em cima, a Shinjuku Gears. Aqui. Deschavando os russos. Deschavando as armas, os russos e a galera geral. A Shinjuku Gears vai ter uma ruiva, uma loira e uma morena, né? Para contrastar. E aí o Xi continua no conversa com ela. Engana-se, doutora. E você precisa me ajudar. Este é o meu último ciclo neste multiverso. Não faço ideia do que está falando, disse a doutora. Daí ele fala. Engana-se, doutora. E você precisa me ajudar. Este é seu último, seu último ciclo neste universo. Seria fácil conseguir um novo em outro lugar. Mas Daniel acabou de chegar a este universo. Por isso, preciso que me ajude a achá-lo. Seu último ciclo é uma ameaça? Não entendi isso. Seria fácil conseguir um novo em outro lugar. Mas Daniel acabou de chegar a este universo. Por isso, preciso que me ajude a achá-lo. Não entendi muito o que ele quis dizer com isso. Não vou ajudar você, a doutora. Pegou seu telefone e tentou ligar para a polícia. Mas não havia sinal. Xi franziu as sobrancelhas. Então, vá embora. Aproveite o próximo universo. Ele engoliu o uísque de uma só vez e encarou a doutora intensamente. Seu rosto transformou-se no de um demônio. Com olhos vermelhos, pulsantes e língua negra. Sibilina. Sibilina é aquela língua partida em dois. A doutora gritou, horrorizada. No momento seguinte, os homens de Kami chutavam a porta, arrasando o local com suas metralhadoras. As balas ricochetearam no escritório, reduzindo a decoração a cacos. Penas e pedaços de couro que voaram para todos os lados. Mas Xi e a doutora Sato já haviam desaparecido. Então, os caras do Kami, sangue no zóio, porque a chefe morreu, foram metralhar ali e o Xi já tinha caído fora. Teleportou, entre aspas, para outra dimensão com a Sato. Ele mostrando que ele é um demônio. De fato, um demônio encarnado. E falando que ela vai morrer. Ou que vai para outro plano. E em muda de parágrafo. A porta para o templo estava entreaberta e um clarão dourado escapava pelas frestas e iluminava o chão. Um cheiro nauseabundo invadiu o local. Daniel segurou a respiração enquanto passava apertado pelas brechas entre a enorme porta e a parede, avançando para dentro. Ele ouviu um clique metálico e sentiu a gelada sensação do cano de uma arma pressionada contra o seu crânio. A baixa arma, estrangeiro, disse uma voz familiar. Era Endo. Rapidamente, Daniel passou o braço por baixo da arma. Tirando-a das mãos de Endo. Daniel passou o braço por baixo da arma. É um movimento que você tem que imaginar, né? Imagina o cara com a arma na cabeça, acho. Contra o crânio, ele passa por baixo. Pega a arma do cara, desarma o cara. Tirando-a das suas mãos. Das mãos de Endo. E jogou-a no chão. Antes que Endo pudesse reagir, um dos coturnos de Daniel atingiu-o violentamente na cabeça. Cara, ele já chutou a cabeça do Endo já. O impacto arrebentou o crânio de Endo. E sangrou torrencialmente. Com um chute? Que força absurda essa. Vamos aceitar. O corpo de Endo caiu contra o chão. Daniel chutou a arma para longe e recuou. Congelou ao ver o corpo de Endo começar a se transformar. Assumindo a forma de um gato demoníaco. Então, o Endo também tem macetes. A criatura pulou em sua direção com as garras afiadas expostas ameaçadoramente. E rangendo suas presas. Daniel agarrou um pedaço de ferro que havia por perto e enfiou-o na boca de Endo. Mantendo-a escancarada. Ele colocou sua pistola metal Storm dentro das mandíbulas da criatura e descarregou toda a sua munição em segundos. A cabeça da coisa explodiu, esguichando sobre Daniel e as paredes do templo. Esguichando? Sangue, né? Não fala que sangue, mas esguichando sobre Daniel e as paredes do templo. Daniel parou por um momento para tirar os miolos de sua arma. Antes de continuar cuidadosamente em direção ao altar. Pela primeira vez ele viu Togenza em sua mais perfeita forma. Foi fácil matar o Endo, né? É sem graça, na verdade. O cara era um gato felídeo ali, mas foi tipo pá pá pá, tiro na cabeça, barra no boca. Eu falei que ele estava pressionando a narrativa? Eu não gosto de narrativa pressionada. Mas vamos lá. Togenza em sua mais perfeita forma. Sobre um maciço trono de ouro estava sentado uma estátua de ouro e prata. Um homem com cabeça de boi. Vestido com uma armadura de samurai impecável. Seus olhos eram dois rubis, dois grandes rubis, que brilhavam como fogo por trás do capacete. Havia esculpido no peito da estátua quatro círculos concêntricos. Daniel avançou com dificuldade entre os pilares de mármore do santuário, admirando a estátua maciça. Impressionante, não é? A voz de Xi surgiu das sombras. Você será aquele que me ajudará a acordá-lo e me fará o imperador deste universo, como meus ancestrais. Continuou enquanto saía da escuridão. Em suas mãos havia uma pistola ornamentada, feita de puro ouro e adornada com símbolos arcanos. Daniel levantou a arma enquanto respondia. Não. Xi estalou a língua em desaprovação. Isso é desnecessário, Daniel. É o seu destino. E nem armas, nem seu primitivo entendimento deste mundo podem mudar isso. Então, abaixe a arma. Ao invés disso, Daniel atirou, atingindo a estátua no peito e criando um grande buraco na armadura. Assim que a fumaça se dissipou, o ouro começou a se deformar, começou a se reformar sozinho. Tapando o buraco e restaurando a forma anterior. Xi deixou escapar uma pequena gargalhada. A estátua é de ouro vivo. Suas balas não podem fazer mal algum a ela. O imortal escultor Lucien queria que sua prisão durasse tanto quanto o universo. Quanto este acabar. Ele retornará... Quando, né? Ele falou quanto aqui. É raro na escrita de novo, né? No pop. Quando este acabar, ele retornará para começar sua jornada em outro universo. Sabe? Na tatuagem, sua mão é igual à minha. É igual ao símbolo no peito dela. Olhe. De fato, a estátua tem vários círculos concêntricos no peito. Essa foi a entrada do Xi. Trocando uma ideia com o Daniel. Falando de um vínculo que ele tem junto a... Sei lá. Tipo de... Organização demoníaca, por assim dizer. E aqui tem a imagem, eu acho que é do Daniel. Ou do Endo. Eu não sei quem é. Todo meio bizarro aí. Do Xi não é, porque o Xi é diferente. Mas deve ser do Endo, eu acho. Mas o Endo já era, né? O Endo morreu. Esse aí não teve nem chance. Olha para o peito dela e tal, né? E aqui, mudando de página. 72. Daniel franziu as sobrancelhas ao olhar a tatuagem em seu pulso. Quatro círculos brilhando com o mesmo tom vermelho da estátua. Do outro lado da sala, Xi disse. Você mal começou o seu primeiro ciclo neste mundo. Você irá me substituir como guardião de Togenza. E eu irei reinar neste universo. Eu tenho consumido a carne dos baquemonos. Agora tenho o poder de acordar os deuses. Mas meu lugar deve ser preenchido. Você o fará. É como se fossem vários versos, vários multiversos. E o Xi fosse dono do multiverso. Só que agora ele vai para outro e vai deixar o Daniel como mestre do multiverso anterior. É isso que eu entendi. E ele falou que consumiu a carne de vários baquemonos. E ele pode agora transcender para outro multiverso, aparentemente. Você deve ser preenchido. Meu lugar deve ser preenchido. Você o fará. Nem pensar, Xi. Daniel falou com violência. Te mato antes. Atire em mim e sua irmã morre. Xi apontou com sua pistola de ouro. Nishiki e a doutora Sato apareceram no Santuário das Sombras. Nishiki trazia o livro de seu pai. Daniel, o sacrifício já está preparado. Agora só falta você. Ele insistiu. Então era o Xi falando, né? Xi apontou com a pistola de ouro, né? Aí entrou Nishiki e a doutora Sato nas sombras, né? Nishiki trazia o livro do pai dele. E aí o Xi continuando, né? Daniel, o sacrifício já foi preparado. Agora só falta você. Ele insistiu. A morte da doutora será o catalisador que estimulará Togenza. Disse Xi. Daniel olhou para a doutora e disse. Soltem ela. Se é assim, disse Xi. Num flash de luz, as garotas Shinjuku surgiram com Angela. Xi sorriu. Obrigada, meninas, por trazê-la. Disse ele. Lembrando que a Ângela estava com os guardas lá, com os detetives, né? Que aparentemente foram nocauteados pelas garotas Shinjuku, né? Provavelmente. E o Nishiki aparentemente realmente era um agente duplo, um lazarento, que agora está ajudando o Xi, né? Então, é num flash de luz, as garotas Shinjuku surgiram com Angela. Xi sorriu. Obrigada, meninas. Obrigado, na verdade. Eu pedi-lhe obrigado, mas enfim. Por trazê-la, disse ele. Porque ela está aqui, questionou o Daniel. Todo jogador precisa de uma garantia extra. Você escolheu a vida da doutora. Não posso permitir que sua fraqueza nos deixe sem sacrifícios. Não, Xi. Não posso ajudá-lo nisso. Disse Daniel, abaixando e pondo sua arma. Pondo sua arma, próxima página. No chão. E pondo sua arma no chão. Não, Xi. Não posso ajudá-lo nisso. Então, está num esquema assim. Vou matar a doutora como sacrifício, mas eu ia matar ela antes, no prédio da explosão. Ia matar você também, para você transcender para outro círculo de existência. Mas não morreu. Tudo bem. Beleza. Não morreu. Ok. Mas agora eu vou matar a doutora para sacrifício, para aí você comandar esse aqui, círculo de existência, ou comandar outro círculo de existência. É um sacrifício como oferenda para o Togenza. Ah, mas você não quer que ela seja um sacrifício? Então eu vou sacrificar sua irmã. Está estranho isso aqui, mas tudo bem. Então, não, Xi. Não posso ajudá-lo nisso, disse Daniel, abaixando e pondo sua arma no chão. Então ele está numa sanuca de bico ali. A doutora ou a irmã? A doutora ou a irmã, né? E aqui tem as gravuras que eu vou mostrar para vocês agora. Duas páginas de novo de gravura. Em uma delas temos, eu suponho que seja o Daniel. Eu não sei. É um modiou-kai, digamos. E aqui tem a imagem do monte de cadáver. E uma figura no meio, eu suponho que seja o Xi. Não é bem cadáver, são letras japonesas aqui no chão. Ah não, essa é a estátua. É a estátua do Togenza. É a estátua aqui, ornamentada com sangue, né? Cabeça de sei lá o que, olhos de rubi, sei lá o que, sei lá o que. É isso aí. É a estátua ali. Na próxima página, que tem pouca fala, mas vamos lá. Xi, vagarosamente balançou a cabeça. É inevitável. Você vai matar o demônio que habita o interior de Ângela. E me ajudar a trazer Togenza a este mundo. Eu governarei Tóquio. Governarei o universo. E você será minha mão direita. Com o poder de Togenza, este mundo será nosso. Estranho ia matar o cara, mas agora ele é a mão direita dele. O argumento desse texto está estranho. O argumento do livro está estranho. Enquanto Nishiki começava a recitar um livro... Como assim recitar um livro? Ele deixou o manto cair, mostrando seu corpo esquelético, frágil e pálido, com os mesmos espinhos que haviam no corpo de Xi. Nas ruas de Shijuku, hordas de orbes brilhantes se concentravam sobre o templo. Hordas? Quer dizer, várias e várias e várias orbes brilhantes. O cântico a seduzia como a canção das sereias. A canção fez Daniel se arrepiar, fazendo suas pernas ficarem bambas e cabeça rodar. Está escrito assim, né? Bambas e cabeça rodar. Xi encarou Daniel intensamente e jogou para ele a pistola dourada, munida de balas abençoadas contra demônios. Daniel mate-a e deixe que seu sangue acorde, Togenza. Cumpra a profecia de seu pai e termine seu trabalho. Com muito esforço, Daniel levantou a cabeça. Seus olhos piscavam, piscavam, cegos pela enorme quantidade de luzes que preenchia a sala. Suas formas oscilavam entre orbes de eletricidade e horrorosos demônios. Vamos, atire, Xi gritou. Atire, aceite seu destino. Daniel deixou cair a arma de Xi e pegou sua Metal Storm. Ele mirou para a nuvem de luzes e descarregou sua munição, atirando com uma impressionante exatidão. Com o resto de suas forças, Daniel gritou. O que você sabe sobre o meu pai? Então aqui mostra na gravura que eu vou mostrar para vocês o Daniel metendo bala, que nem um maluco alucinado com a sua Metal Storm. Estranho, né? Barbz, não sei o que lá, o Nishik recetando um livro, a Ângela e a doutora. Nossa, bizarro. E aqui está o Daniel. O Daniel, o Daniel, o Daniel, o Daniel, o Daniel, o Daniel. Indo para a próxima página. Tem 20 minutos, acho que dá para terminar nesse capítulo aqui. Acabou o capítulo aqui, quando o Daniel descarrega a Metal Storm, tá? É um capítulo último aqui, capítulo final, 20. O que você sabe sobre o meu pai? Capítulo 20. Seu lar é o seu futuro. Deixa eu ver quantas páginas tem esse capítulo. É meio curto esse capítulo, se eu não me engano. Relativamente curto. Bem curto. É bastante gravura aqui. Quatro páginas só. Bora lá, vamos terminar essas quatro páginas então. Capítulo 20. Seu lar é o seu futuro. Aí tem um poema aqui. Há um demônio em cada um de nós. E perdeu o seu caminho. Ó pai, chegou a hora de libertá-lo, conscientemente, ao seu verdadeiro lar. Amanhã de Natal estava um gelo fora do normal em Los Angeles. O silêncio nas ruas era interrompido apenas por um grupo de caminhões de lixo que movia-se, metodicamente pelas vielas pegando restos. Cada caminhão possuiu uma única mão, robô, que descia, subia e virava continuamente. Que é automático, né? Um corvo do tamanho de um gato doméstico, pousado sobre o fio de telefone, bicou um hambúrguer que havia caído de um dos caminhões. O pássaro estava na metade de seu lanche quando foi interrompido pelo estrondo de um motor V8 se aproximando. A picape corria pelos cruzamentos, quase batendo em um dos caminhões de lixo. Posturou entre os braços robóticos, fazendo disparar os alarmes, enquanto o corvo fugia voando. É, esse foi o capítulo aqui, inicial, né? E a próxima é um outro capítulo que é o seguinte, ó. O capítulo é um outro parágrafo. Daniel Legend, magro e intenso, como sempre, estava sentado atrás do volante de sua caminhonete, fumando um cigarro e tomando uns goles de café de uma garrafa térmica. Um gargalo, provavelmente. Ele desviou o olhar para o seu relógio, enquanto o hambúrguer caía das garras do corvo direto para o parabrisas. Fazendo um alto estrondo. Então caiu um hambúrguer em cima dele, assim, porque o corvo estava comendo na linha telefone, com uma pata, não sei, do jeito dele lá, que eu não sei nem imaginar direito. E aqui tem uma imagem, uma gravura do Yostaka, na página do capítulo 20. Mas vocês viram que deu uma quebrada na narrativa? Como se... Desfecho sem desfecho, né? Desfecho sem desfecho é... Tem uma rosa aqui, uma papoula, né? Papoula, provavelmente. Mas é um desfecho sem desfecho. Ele cortou a narrativa. Largou lá o Chico, a Ângela, com a galera e foi para frente, para frente, para o futuro, sei lá. Só seguiu. Vamos ver o desfecho aqui nessas próximas duas páginas, que são praticamente as últimas do livro. Como é que acaba essa história? Porque está estranha. Bem estranha. Maravilha. Sussurrou para si mesmo, ligando o limpador de parabrisas, e apenas espalhou a sujeira pelo vidro. Quando o óptico acionou seu alarme, Daniel parou o carro, carregou sua metalstorm com tranquilizantes, colocou seu casaco e saiu do carro com um sorriso maldoso. Seguindo as instruções de seu aparelho, ele atravessou a rua e parou em frente à taverna de Ron. Um bar sem graça e acabado, cuja janela informava com letras mal feitas que estaria aberto durante o Natal. Ele jogou o cigarro fora, destravou a arma e cuidadosamente entrou. Dentro do bar, escuro, cinco clientes tomavam suas bebidas matutinas, sob luzes incandescentes, enquanto era transmitida a missa de Natal do Papa. Da noite anterior, numa antiga televisão de plasma na parede, Daniel sentou-se no bar e colocou seu óptico no modo silencioso. Com licença, senhor, Daniel disse baixinho para o bartender. O que você quer, espertinho? O homem escarneceu. Zoou, né? Se riu da cara dele. Estou procurando por... E aí ele fala, estou procurando por... Conforme Daniel começou a falar, um homem numa mesa de canto levantou-se. Daniel viu o brilho vermelho de seus olhos quando seu corpo começou a se esticar e transformar. Esticar e transformar. Num piscar de olhos, Daniel descarregou sua Metal Storm no bartender e nos outros três clientes. Eles caíram no chão inconscientes. O homem na mesa do canto havia contemplado... O homem na mesa do canto havia completado sua transformação. Daniel, disse ele, já estava na hora. Daniel levantou uma sobrancelha. Lucius, ou devo chamá-lo de Lucião. Garoto esperto. Reconhecei Lucius. Com uma gargarada. Reconhecei. Reconheceu. Está errado escrito aqui. Garoto esperto. Reconheceu Lucius. Com uma gargalhada, né? É o Lucius rindo, né? Rindo dele. Ah, reconheceu ele rindo. Haha, verdade. Garoto esperto. Como me encontrou? Pergunta Lucius. Então vocês viram que mudou completamente o norte do negócio. Ele descarregou os tranquilizantes na galera do bar ali e tal. E trocou uma ideia com o tal de Lucius, que nem sei quem é. Daniel levantou o óptico e um livro amassado. O livro de seu pai. Picos de Campos Eletromagnéticos. Levei o mês passado inteiro para entender como funcionava a partir das notas de meu pai. Lucius balançou a cabeça positivamente e depois ficou sério. Daniel, você compreende agora? Você é a chave. Você sempre foi a chave. Eu o mandei para matar o demônio dentro do corpo de Ângela e libertá-la para o próximo universo. Assim impediria Xi de reviver Togenza. Eu o enviei? Eu o mandei para matar o demônio dentro do corpo de Ângela? Tinha um demônio dentro do corpo dela? Quando tinha um demônio dentro do corpo dela? E libertá-la para o próximo universo. Assim impediria Xi de reviver Togenza. Daniel guardou sua arma. E agora? Pergunta ele. Os olhos de Lucius brilhavam ainda mais vermelhos. Ele aproximou-se do bar e puxou um banco próximo a Daniel. Sente-se, Legend. Mesmo tendo acabado com Xi, você tem muito o que aprender. Ele notou a irritação no rosto de Daniel. Não se preocupe, você pode tomar conta de tudo daqui mesmo. Não se preocupe, você pode tomar conta de tudo daqui mesmo. Não pretendo sair de LA tão cedo. Los Angeles, no caso. Gosto daqui. Especialmente dos Lakers, que é um time de beisebol. Equipe de basquetebol. Basebol. Uma equipe de basquetebol famosa, os Lakers. Além disso, tem um arquivo cheio de fugitivos para você encontrar. Um arquivo cheio de fugitivos, não é? Os Lakers, Daniel piscou confuso. Com um flash de luz e um estalo elétrico, Azrin apareceu em pé ao lado de Daniel. Ela lhe deu um beijo na bochecha. Oi, lindo. Disse, colocando uma papoula vermelha em sua lapela. Daniel encarou-a em basbacado. Ela riu. Em algumas culturas, a papoula é a flor do amor, não da morte. E fiquei impressionada quando você descobriu que eu não era uma baquemono. Que eu não era uma baquemono. Palpite de sorte, Daniel murmurou. Ele não tinha certeza do que eles estavam falando. Mas nessa altura do campeonato, ele aproveitava o que conseguia das informações. Ele limpou a garganta e desapareceu num flash de luz. Reaparecendo no outro lado do bar. Ele também aprendeu a teleportar que nem teleportavam o Xi e a galera lá. Ele tem poderes místicos de transuniversalismo, de viajar pelas dimensões. Mas aqui tem as gravuras dessa página. Que é o Daniel, como um... Sei lá, nem sei descrever. Um cara aleatório aí, não. Um motorista de... Uma coisa de um corvo aqui. No fio de telefone. E foi isso, cara. Esses Lúcius e Azrin. E ele agora, como o emissário do pai dele. Ele matou o Xi. Quando que ele matou o Xi? Ele atirou nas luzes, na... Carregando as balas da Metal Storm. O pai dele mais. Como foi isso, velho? Eu não entendi bulhufas, literalmente. Reaparecendo no outro lado do bar. Ganhando o poder do pai dele também. E aqui tem mais uma gravura de página dupla. Onde mostra... Azrin. Eu não sei quem é esse outro cara. E o Daniel, né? Mas essa deve ser Azrin. E Azrin também é um personagem extremamente misterioso. Ah, não era uma bakemono, né? Por que que você não era uma bakemono? Mas... E eu com isso. Essa gravura do Shutaka lindona. Muito bonita. Mas eu não entendi o que Azrin tem a ver com... Com esse negócio de... Ah, eu não era um demônio. Eu era humana. Era sei lá o que. E aí, na última página do texto... Vamos ler ela para o que acontece aqui. Essa é a última página. Vamos lá. Lúcius e Azrin trocaram olhares. Veja só, disse Lúcius. Nada mal para um novato, Azrin disse com uma gargalhada. Porque agora ele também é um deles, né? Bem, eu tenho um manual, disse Daniel. Ele tem um manual que é o livro do pai dele. Ele deslizou dois copos de uísque para Ângela e Lúcius. Deslizou dois copos de uísque para Ângela e Lúcius. Ângela está ali também? Seguidos por um caderno de notas. Ele deslizou dois copos de uísque para Ângela e Lúcius. Seguidos por um caderno de nota. Azrin abriu e folheou as páginas com velhos cartões postais e recortes de jornais. Tudo anotado com a caligrafia do pai de Daniel. Colado na última página estava o cartão postal de Daniel. Lúcius olhou para Daniel. E agora? Perguntou. Como você disse, ainda tenho muito o que aprender. Mas antes que alguém... Mas antes tem alguém que preciso encontrar. Ele pensou na doutora. Sua expressão séria e sua estatura pequena... Na doutora, sua expressão é uma expressão da doutora séria e a estatura pequena, porque a doutora é pequenininha. Lembrando o beijo roubado. Se eu puder, complementa ele. Mas antes tem alguém que eu preciso encontrar. Se eu puder. Certo. Mas esteja de volta amanhã. Temos muito o que fazer. Ordenou Lúcius. Lúcius. Numa fração de segundos, Daniel havia desaparecido. Conforme o bartender e os clientes acordavam aos poucos. Lúcius pegou o controle remoto da TV sobre o bar e começou a trocar os canais. Até encontrar uma parada natalina. Adoro uma boa parada. Disse. Inclinados sobre o bar, os dois imortais tomaram goles de seu whisky barato e assistiram em silêncio os balões na tela de TV. Fim. Então descobrimos agora que os dois são imortais. Quem é imortal? O Lúcius e a Azrin. Ângela? Que Ângela? Que Ângela está fazendo aqui? Ele deslizou dois copos de whisky para Ângela e Lúcius. E Ângela? A Ângela não está aqui. Estava a Azrin. Cadê a Ângela? E tem dois imortais. A Ângela e a Azrin são a mesma pessoa? Confuso. Não entendi isso aqui. Como assim a Azrin e a Ângela? Ângela? O que aconteceu com a Ângela? O que aconteceu com a doutora Ono? Sato? Sei lá. A doutora desapareceu. Mas... E o Nishiki? E o... Diz que o Shi morreu. Mas como morreu? E as garotas Shinjuku também? Que não mostrou o que aconteceu com elas? Que fim difícil. Para não falar ruim. E tem uma gravura aqui da flor que a Azrin deu para ele. Que é do amor, né? O amor e tal. Mas se a Azrin é a irmã dele, não pode ter amor. Quer dizer, nem tem, né? Porque a Azrin não tem nada a ver com ele. Eu acho que a Azrin e a Ângela são a mesma pessoa. Com a certeza. Lembrando que a Ângela era possuída por um demônio. E ele tinha que matar o demônio para o Shi fazer o ritual do Togenza. E esse ritual do Togenza poderia ser a morte da Azrin. A Azrin, ela tem um vínculo com o Shi. Como se fosse um, digamos, um alter ego da Ângela. Aí faz sentido. Um alter ego da Ângela. Talvez. Mas tirando a papoula, tem aqui uma página final com uma gravura do Shi. Glossário. Tem aqui glossário também para vocês. Vamos ver os glossários daqui a pouco. Eu falo glossário. Só para ler o glossário. Mas antes eu vou passar a página. Essa aqui é a página da capa. Tá vendo? Essa aqui é a capa mesmo. Capa mesmo. Não é página. Capa mesmo. Desenha a capa. É o Shi, né? Última gravura do Yoshitaka. Aí acaba. Aí tem um glossário aqui que eu vou ler para vocês. Só para ter umas palavras para a gente dar uma olhada. Página 7. Rapongi. É uma área de Tóquio, dentro do Distrito Minato. Muito famoso por suas casas e clubes noturnos e bares. Inza. Mais uma área de Tóquio. Ou Distrito de Shu-ou. Shu-ou. Conhecido pela grande quantidade de shoppings e lojas. Escortes. Também chamadas de Kogirs. São prostitutas, mas luxuosas. Trabalham, geralmente, para uma agência. Através da agência, são marcados encontros e compromissos com as moças. Pachinko. São máquinas de apostas bem típicas do Japão. Muito similar ao Pinball. Página 11. Hostess Bar. Hostess Bar. Bar onde os funcionários são, em sua maioria, belas mulheres que, além de serviços... Além de servi-los, né? Que, além de servi-los, sentam e conversam com a clientela. O serviço é mais pessoal e visa agradar os clientes com flertes e uma agradável companhia. Geisha. Espécie de cortesã. Página 12. Geisha. Uma espécie de cortesã japonesa instruída na arte da dança e da música. Sua função é servir bebida e entreter os seus clientes. Diferente das prostitutas comuns. Elas não prestam serviços sexuais para os seus clientes. Depende. Eu falo isso. Apenas para os seus patrocinadores, que são como seus donos. Ok, as geishas transam com os patrocinadores. Shikadu. Túnel subterrâneo. Agora eu descobri que é um túnel subterrâneo só agora, no fim do livro. Página 17. Bakemono. Nome dado a yokais. Sabia. Monstros folclóricos. Que têm a habilidade de trocar de forma ou se transformar. Normalmente andam disfarçados entre os humanos. Yasin não era um bakemono. Mas vários outros eram. Shimpira. Ou Shimpira. Com M ou com N. Significa delinquente ou alguém de posição bem baixa na Yakuza. Yakuza máfia japonesa diferenciada por sua organização. Lazy, grande, influência política e econômica. Glossário das falas em japonês. Matei. Espere. Yoroshiku negaishimasu. Pegue um, por favor. Yoroshiku negaishimasu. Deve estar falando dele receber alguma coisa. San. Equivalente a senhor ou senhora. Konbawa. Boa noite. Sasukete. Socorro. Sensei. Professor ou mestre ou superior. Moshimoshi. Usado para atender o telefone. Palavra que usa para iniciar uma conversa de telefone. Similar a Alô. Legendas das figuras. Página 14. Na testa de Shi. Yado. Significa lar. E também é o segundo kanji da palavra Shinjuku. Capa traseira e na página 176. Ha. 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 Existe o kanji que significa Kyusai. Salvação ou ajuda. Capa traseira é esse kanji aqui. Ajuda, né? É um kanji de ajuda. E na testa do Yado, né? Numa das páginas ali. Beleza, cara. Esse foi o glossário. A galera fala japonesas e a legenda de figuras. Acabamos. Acabamos, Shinjuku. Achei fraco. Assim, até decepcionante, na verdade. Bastante decepcionante. Eu pensei que fosse ser mais elaborado. Mas eu lendo isso aqui. Vou jogar aqui para o canto já. Eu não sei vocês, mas tem momentos interessantes. Tem uma ambientação interessante. Tem personagens razoavelmente interessantes. Mas entendemos que os bakemonos são a Shinjuku Gears. Que são a própria... Que morreu lá também. A Arokun. Que aparentemente teve relações sexuais com o Daniel. Tem a amiga da Angela que foi aniquilada pelas bakemonos. Que é a Shinjuku Gears. Sabemos que o Shi era um yokai, um bakemono também. Ele queria transcender para um outro universo ou algo assim. Não entendi isso direito. Múltiplos universos paralelos, alguma coisa do gênero. Ele queria governar o mundo. Ele queria ajuda do Daniel para o Daniel virar o braço direito dele. Mas ao mesmo tempo ele tentou matar o Daniel. Que é... Entendeu? Não vola. Não rira. Isso é estranho. E a doutora também desapareceu. Nishiki. Não sei quem é. O que aconteceu com os russos. Acho que eles morreram. Um outro lá que não era o Kami. O outro mafioso. Acho que não morreu. Que foi jogado para esse canteio. Virou uma ponta solta na história. Não deu desfecho para ele. A Azrin é uma ambiguidade. Ela é ou não é a Angela? Não sei. Não entendi. Boiei. Estava vendo como personagens diferentes. Mas aparentemente pode ser a mesma. Eu não entendi. Aí... O detetive. Não sei o que aconteceu com ele. O ano. A resolução da treta com o Stick. Acabou porque ele morreu. O Daniel em si. Esse esquema de ser um herdeiro do pai dele. Não faz muito sentido. O pai dele também. E a pesquisa dele não é bem explicada. Os elementos de ficção científica. Como o Optic. E outras coisas também. Ficava tudo no ar. É estranho a utilização desses instrumentos na obra. Os desenhos. Fenomenal. O Shutaka Manu. Meu amor. Ótimo cara. Fenomenal assim. A obra de arte esse negócio. Vale a pena por causa dos desenhos do Shutaka. A história ficou ruxada pra caralho no fim. Depois do capítulo 18. Do 18 até o 20 mais ou menos. Talvez o 18, 19, 20. Um pouco antes talvez. 17 também. Muito ruxado. Muito atropelado. A cena de ação no fim tá muito fraca. Teve umas cenas de ações no meio muito bonitas. Mas as cenas de ação no meio ok. O Endo virou farinha de nada também. Morreu de qualquer jeito. Foi estranho. O Paz ali. A organização. Ficou tudo meio estranho. Nebuloso. Foi uma finalização bem nas coxas. Eu particularmente não gostei. Como sincero. Achei fraco mesmo. É decepcionante. Eu achei que o começo foi fraco. E o fim foi fraco. O meio foi interessante. No começo ele deu uma bambiada. Tentou introduzir as coisas ali. Ficou estranho. Daí teve um amigo dele lá. Que ficou em Nova York. Nova York não. Em Los Angeles e tal. Que é o Chicago. O amigo dele lá. Que o Stick deu um ergue nele. Para conseguir informações dele. Para viajar para o Japão depois também. A Angela teve uma relação estranha. De família ali. As pintas que marcam a mão deles. Ficou ambíguo. Eu particularmente não entendi. E o texto é mal escrito. Em geral. E é mal traduzido. A narrativa é fraca. E a tradução da New Pop está horrenda. Tanto nas palavras erradas. Que tem muita coisa errada. Quanto no modo como foi traduzido mesmo. Que é difícil de entender. Tem muita coisa mal apresentada na obra. Eu diria que a tradução está ruim mesmo. Eu não tenho a original. Mas eu estou dizendo que deve estar ruim mesmo. E velho. Em geral decepcionou bastante. Mas. Ok vai. A gravura é legal. O cenário é meio cyberpunk. Sky-fi. Decadente. É interessante. É. Mas o que salva mesmo é as gravuras. Em geral. Eu achei um livro bem nota baixa. Uma grande coisa. Todos os elementos deles ficam muito estranhos. Muito bambas. Esse Lúcio desapareceu do nada. De paraquedas. Eu nem lembro dele. Eu achei estranho. Devia ter uma explicação melhor para ele estar ali. Azrin ficou muito subutilizada e mal utilizada na obra inteira. Muito sombrio. O que ela faz. O Ninshiki também está muito difícil de entender o que ele faz na história. A Doutora Sato. E o câncer no cérebro do Chi ficou largado. Câncer de cérebro é esse. E o que você vai usar esse negócio? Para que usou esse negócio? Foi uma informação inútil. E o desfecho do Daniel atirando a esmo nas luzes enquanto estava cego. E ao mesmo tempo atirando naquela toguenza. Togenza é uma coisa bizarra que não deu para entender nada. O que é toguenza? É tipo uma divindade. É tipo sei lá o que é toguenza. Ele deu um tiro em toguenza e a toguenza regenera. Que porra é essa? Entendeu? É muito estranho. Mal elaborado. Mal embasado. A word build no negócio é bamba. Tá ligado? Então eu particularmente achei ruim. Infelizmente. Isso aqui por um bimestre. Mas achei fraco. Então é isso pessoas. Sete segundos. Até mais. Obrigado pela presença. Até semestre que vem com outro livro. Infelizmente Injuco não é grande coisa. E é isso. Aí para vocês aí do YouTube. Grato pela presença pessoas. Valeu por me acompanhar até aqui. Desculpa por comentar de maneira ruchada. Mas eu também comentei durante a leitura. E durante outros momentos também. Em outros capítulos. Em outros momentos da leitura da obra. Teve vários comentários da minha parte. Conforme eu ia lendo. E esse foi o resumo do negócio. Que diabos foi esse livro. Eu li aqui. Livro de cento e poucas páginas. Bonito. Abre as gravuras pessoalmente. Mas infelizmente. Insatisfatório. Bastante insatisfatório. Eu achei bem satisfatório mesmo. Não sei porque foi tão apressado o fim. Achei estranho demais. Mas é isso galera. Obrigado mesmo. Espero que tenham gostado do percurso. Pelo menos. Se não do livro. Mesmo que eu leia mal pra caramba. Desculpa aí. Mas é isso aí. E até semestre. Semestre não. Bimestre que vem. Com a próxima obra que eu vou escolher. Para a gente acompanhar. De preferência curta. E de preferência que dê para tornar um bimestre. Mas eu não sei. Vou descobrir tá. Mas é isso aí. Falou pessoas. E até mais. Obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.